E aí Que isso meu parceiro Cara acho que tá fora E aí E aí Ah tá pegando o pezinho mano Tá pegando o pezinho Tá pegando o pezinho né cara Na direita tem atrás do escuro e tem na direita Embaixo aí ó Tá deitado no chão na tua direita Daí já era Não menosprezando você não é isso Acho que o cara fechou O tempo é deles né Deixa eu voltar a bomb É melhor que o cara lá tá f*** Porque você é melhor que o cara lá tá f*** Porque você é melhor que o cara tá no corredor branco Meu Deus é muito ruim Corredor branco tem dentro Morro tá cacau Tá escondido Tá escondido Tá branco velho Tem três mocos brancos Vai faltar ninguém Merda E aí Mano 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 Uhul Clips Só na rotaixo mano Só na rotaixo Malux O que aconteceu, rapaziada? Tá na escada ele, mano. Eita, mano. Que isso, meu parceiro? O cara tá emboado hoje, hein? Vou fazer vários clipes. Aí. Meu. Tá maruco, mano. Segura o moço, velho. Receba. Galera, pra quem tá chegando pela primeira vez aí, mano, a gente faz live todos os dias, tá? A partir das 20h. Não, é sim, é verdade, né? Não, esse dia aí é quando eu tô com internet ruim. Aí não tem como fazer, né? Ah, mas o meu cronograma é todos os dias. Não tem como fazer nada. Chupar um carnavel de salsicha, vai. Vai sair, vai sair. Sai, sai, sai. Abre vocês aí, abre vocês aí. Vai lá aí, vai lá aí. Ai, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Vamos trolar. Vamos trolar, vamos trolar. Vamos trolar, vamos trolar. Vamos trolar, mano. Pera aí. Vai se foder, tio. Vamos trocar. Aparência aberta aí no Cidê. Tá rotacional. Aparência aberta aí no Cidê. Não é rotacional. É quem morra também? Sai, o quarto tá mal. Você não confia. Eu tô na cabeça do malandro. Dançarino, dançarino. É, tem que ser antes de você dar o tiro no rolê lá, mano. Poxa, o que que tu... Meu amigo? Caraca, quero tuar o boss Mano, os caras tinham que buffar, colocar o AR Colocar o AR nela Os caras colocam o AR A bomba foi localizada, prosseguindo Meu amigo Não Eu acho que é C4, hein Eu acho que é C4, boy Onde? Boa, boa Tem vaga, tem vaga Ah Valeu, valeu Manda salve aqui, Panic Valeu, obrigado Valeu, mano, tamo junto Ah, eu vou pagar aposta, a galera não quis apostar, viu Vou pagar aposta aí no bagulho aí Eu falei Tchau Tchau